Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa é a espada que foi feita para o evento dos Grandes Mestres das Artes Marciais a toda a América Latina, edição de prata, Kataná, que é feito a pedido do Fábio Sensei, diretor desse evento, com a qual temos a honra de participar. Domo arigato, gozamastu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto